Henrique, eu tenho uma notícia pra te dar. Que notícia? Mamãe tá grávida. Sua mãe tá grávida? Tá grávida. Daquela idade? Quem foi o safado que fez isso com ela? Eu não sei não, mas quem fez essa do meu filho. Mas sua mãe não era operada? Não sei. Ela não falou nada pra mim não. Como é que você sabe? Eu escutei um dia vocês conversando. Eu não, mas... Eu vou largar tudo aqui que eu tenho que fazer uma ligação ali, viu? Tá bom. É urgente. Ah não, eu tenho que ligar pra essa mulher pra reviver esse B.O. logo. Oi, minha filha. Oi, minha sogra. Sou eu, Henrique. Tudo bem? Não tô bem não. O que conversa é essa que você tá grávida? Aconteceu. O filho é seu. Mas você não disse que ela é operada, filha de Deus? Eu falei, mas eu falei o que aconteceu. Ó, só o seguinte. Você tem que arrumar outro pai. Põe culpa aí no vizinho que ela é louco pra mandar você. Senão vai dar treta aqui dentro de casa. Ai, meu Deus. Será que dá certo? Cara que dá, ele é louco por você. Ah, isso aí eu sei que é mesmo. Evita os dias que você vem aqui em casa pra mandar B.O. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer isso. Tá bom, tchau. Tchau. Tchau.